Como vota, o PSC pede orientação. Senhor presidente, como o PSC está no bloco liderado pelo PMDB, nós estamos aqui trazendo a posição da nossa bancada, ressalvando a posição do deputado Silvio Costa, que vai acompanhar a orientação e vai votar sim, mas a bancada do PSC, senhor presidente, nós nos reunimos, discutimos, exatamente para poder preservar aquilo que a gente entende que é primordial e sempre foi bandeira de luta do partido, as questões trabalhistas, dos trabalhadores do nosso país, depois de muitas lutas, de muitos anos de trabalho, não é justo que nesse momento, tantos anos de luta e trabalho, nós possamos agora retirar conquistas e direitos dos trabalhadores, que muitas das vezes foram conquistas e direitos, graças muitas das vezes pela luta também do Partido dos Trabalhadores, que hoje, quando chega no poder, vem para prejudicar os trabalhadores brasileiros. Portanto, senhor presidente, o PSC é nossa bancada, voto a repetir, ressalvando a posição do deputado Silvio Costa, encaminha o voto não, senhor presidente.